Este programa é livre para todos os públicos. É com alegria que nos encontramos no programa Discípulos e Missionários, neste dia 14 de agosto de 2022. A minha saudação de um bom domingo para você, meu irmão, de um bom domingo para você, minha irmã. Eu sou o padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, tenho a grata satisfação de estar com você neste programa. Bem, nós, no mês de agosto, vivenciamos aqui no Brasil o mês das vocações. E hoje queremos, de um modo todo especial, saudar os pais. Que Deus abençoe você que é pai, que Deus abençoe a sua vocação de pai, a sua, o dom da paternidade. E, ao mesmo tempo, a partir do Dia dos Pais, suplicamos a Deus que abençoe todas as nossas famílias para que sejam lugar da presença, da manifestação do Senhor. Bem, nós vivemos, neste ano de 2022, no mês de junho, o décimo encontro mundial das famílias. O Papa Francisco afirmou sobre as famílias, a igreja está em vós e nunca o esqueçais. A família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. É sobre o Dia dos Pais, é sobre o dom da família que nós iremos conversar no programa de hoje. E, para isso, contamos com a palavra, a presença amiga do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o Senhor. Obrigado, Padre. Um bom domingo também. E a vocês todos que nos acompanham, um bom domingo. Feliz Dia dos Pais, celebrado em família. Não dá para celebrar o Dia dos Pais sozinho. É sempre em família. Pois que seja um dia da família também, este Dia dos Pais. Dom Odilo, o que a igreja gostaria de colocar em relevo, de destacar, nesse mês das vocações, ao comemorar hoje o Dia dos Pais e, portanto, também o dom da família? Olha, vamos começar de novo pelo tema do mês das vocações. Perfeito. Vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Como isso tem efeito no contexto da família, na experiência da paternidade, da maternidade. E aí eu lembro uma palavra de São Paulo, quando ele escreve lá, creio que é na carta aos Colossenses, dizendo como santos e eleitos de Deus. Como cristãos, como batizados, como amados de Deus, que acolheram o amor de Deus. E aí ele passa a relatar as atitudes familiares. Maridos, mulheres, filhos, pais. Ele não parte de um pressuposto genérico, antropológico genérico. Como santos e amados de Deus. E aí é o diferencial. Vimos o Senhor. Quem fez a experiência de Deus, a experiência do encontro com Jesus Cristo, sai diferente também para as relações humanas, relações familiares, relações familiares, matrimoniais e assim por diante. Então, é claro que hoje é o Dia dos Pais, mas poderia ser o Dia das Mães, o Dia dos Filhos, que fosse o Dia da Família. Estamos iniciando a Semana da Família. Aliás, concluindo, na verdade. Exato. Concluindo a Semana da Família, a vocação à família. Viver a vocação à família nas diversas posições, pais, mães, filhos, e assim por diante, irmãos, é diferente se nós vivemos isto na ótica do encontro com Jesus. É interessante que em outro lugar, onde São Paulo fala dessas virtudes familiares, e daí no final ele recomenda, mas acima de tudo isso tem de caridade. Então, viver o afeto, o carinho familiar, toda a dimensão humana da afetividade, isso é bonito, e o Papa Vento XVI diz, bem, isso já é também divino, é reflexo, sim, também do amor de Deus, o amor verdadeiro sempre é. Mas acima de tudo isso tem a caridade. A caridade que se espelha no amor de Cristo por nós, capaz de doar a vida por nós, que ainda éramos pecadores, que ainda nem o conhecíamos, que nem o amávamos, mas ele já nos amava. Então, se isso acontece em família, muita coisa muda, né? Claro. Muita coisa muda na relação de paternidade, de maternidade, de matrimônio, de fraternidade e assim por diante. Amar-se humanamente e amar-se com caridade a partir de Deus. Bom, Dilo, tendo presente as motivações bíblicas, da doutrina da igreja e assim por diante, o que dizer propriamente é aos pais? Aqueles que são pais e que nós recordamos neste domingo de modo particular. O pai, na família, ele tem um papel importante. E hoje, eu acredito que mais e mais isto volta a ser reconhecido. Como é importante o pai na educação dos filhos? E como faz falta o pai quando ele não está na educação dos filhos? Alguma coisa falta. Porque o filho, a filha, a criança, precisa do amor da mãe, mas também do amor do pai. são formas diferenciadas de amor, de se relacionar que os filhos precisam, não só de um ou de outro. Os filhos precisam para crescerem humanamente integrados e também a dimensão de referência do pai, da mãe, do homem, da mulher, na educação dos filhos. Eu lembro que no documento de Aparecida, lá já em 2007, os bispos da Conferência de Aparecida reservaram um tópico aos varones, como dizia o texto espanhol, aos homens, na igreja, na comunidade, na família. Porque um pouco a mentalidade machista, talvez, que reina em nossas culturas, faz com que o homem deixe um pouco o seu papel na sombra. É coisa para as mulheres, é uma ideia machista. Não, o homem deve assumir o seu papel. E no documento de Aparecida se diz exatamente que o homem deve assumir o seu papel na família, não com machismo, mas como contribuição para complementar o papel da mulher e o papel do homem. Mas também diz, na sociedade, não escondam o homem, os varones, os homens, não escondam os seus dons. E na edificação da sociedade, de modo geral, e na igreja, na comunidade da igreja. Que o que nós conhecemos em muitos lugares do Brasil, onde são, sobretudo, as mulheres que formam a comunidade da igreja, as lideranças, e isto, claro, parabéns às mulheres, mas os homens devem tomar parte também. E a conferência de Aparecida fez um chamado justamente aos homens para que eles tomem parte ativa na vida familiar, na vida social e na vida da igreja. Recordando a questão da paternidade, temos presente, bem, o fato de gerar filhos e também de educá-los. Nesse sentido, o que o senhor diria para alguns pais, ou seja, homens casados, que de repente, por diversos motivos, às vezes até mesmo por motivos econômicos, dizem, não, eu não vou ter filhos, porque isso é uma preocupação, porque é um gasto a mais, e assim por diante. Como viver isso também, enfrentar esse desafio à luz da fé, Dom Dilo? Olha, é claro que existe muitas motivações para de repente não ter filhos. Nós padres também não temos filhos, mas por uma escolha, pela dedicação integral à família mais ampla, ao evangelho. Agora, é claro que a paternidade é um dom, é uma graça. E eu lembro de um casal jovem que recentemente teve o terceiro filho e tiraram a fotografia os dois jovens, o casal, e com o bebê que acabava de nascer, mas estavam tão radiantes. Uma alegria tão bonita no rosto dos dois, dos pais, que mostra justamente que perceberam como esse dom da paternidade, da maternidade é alguma coisa que tenha a ver com a obra da criação de Deus. Com a obra da criação de Deus. Depois, humanamente, antropologicamente, é claro que o filho, o filho acaba sendo um outro eu, embora não seja um eu, ele é uma outra pessoa, mas um pouco um espelho do pai, um espelho da mãe. E que o pai educa, tomara que eduque, e que depois também será uma referência para o pai. Tem um tempo que o pai cuida do filho, mas depois tem um tempo que o filho cuida do pai, ou a filha cuida dos pais. Então, eu acho que a coisa é muito bem feita por Deus, que assim criou esse ritmo na natureza, e a paternidade é um dom por isso mesmo. é claro que comporta também sacrifícios, aliás, doação, amor, filho, se entende sempre que deve ser gerado e acolhido com amor e por amor, mas, certamente, isso precisa ser valorizado, de modo que o filho não seja visto de alguma forma como um estraga-prazeres, um estorvo, eu fico muito triste quando se fazem tantos cálculos, um filho custa tanto, pelo amor de Deus, um filho custa tanto, daí se fazem cálculos de quantos milhões, o filho vai custar até que ele alcance 25 anos. Isso não se faz, o filho não custa dinheiro, pelo amor de Deus, o filho pede amor e basta. Isso mesmo. Pois bem, o nosso programa Discípulos e Missionários, ele pode ser acessado também no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com barra play canção nova, youtube.com barra play canção nova e ali você procure o programa Discípulos e Missionários e aproveite para divulgar em suas redes sociais o nosso programa que tem conteúdos tão importantes, tão válidos, que nos edificam na fé, que nos edificam em Cristo. Dom Dilo, estamos chegando ao final do nosso programa, então suas palavras para o nosso encerramento e a sua bênção ao final, Dom Dilo. Pois não, e com este domingo, se conclui a Semana da Família, celebrando o Dia dos Pais, que Deus abençoe os pais, abençoe as mães, abençoe a família, os filhos, naturalmente, que hoje possam ter um dia feliz de encontro e talvez essas reflexões possam também ajudar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E não me perguntou nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço de paz E ao me beijar E ao me beijar E ao me beijar Tchau.